Fala galera, beleza? Bom, vou tentar fazer mais um negocinho aqui usando isso daqui né, vamos ver se eu ponho fogo agora de novo disso aqui Vou tentar fazer outro movimento aí no boneco, eu comprei dois desse, um já foi pro vinagre né, como eu disse Não sei nem onde tá mais a peça aqui, acho que eu já joguei fora Mas vou tentar usar esse aqui pra fazer outro movimento aqui no boneco, já tá todo desmontado O meu boneco ele é bem molenga, eu tirei bem os movimentos dele com relação a dureza de braço, tá vendo? Ele não, ó, o original é assim, ele mantém os braços, tá vendo? Ele tem todo um movimento rígido Esse braço aqui ele já é bem mole, ó, tá vendo? Pra ter os movimentos aí motorizados, tá? Que se deixar duro o boneco faz queimar isso daqui E agora eu vou tentar usar esse aqui, em breve eu posto o resultado aí E agora eu vou tentar usar esse aqui, ó, tá vendo? E agora eu vou tentar usar esse aqui, ó, tá vendo? E agora eu vou tentar usar esse aqui, ó, tá vendo? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.